Queridos amigos e irmãos, no mundo há um abismo entre ricos e pobres. A vida eterna nos é dada para fazer uma ponte e ir ao encontro dos pobres. Com a morte termina o tempo do nosso trabalho. É o que fizemos para os pobres que nos salva. O que fizeste ao menor deles foi a mim que o fizeste de Jesus. Se em lugar de uma ponte nós cavamos um abismo sempre mais profundo entre nós e os irmãos pobres, nós jogamos fora a nossa vida e a felicidade prometida pelo Pai a quem vive como filho é excluída de nós. O Evangelho de Lucas deste vigésimo sexto domingo apresenta a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. O rico personifica o uso iníquo das riquezas da parte de quem as usa para um luxo desenfreado e egoísta, pensando unicamente em satisfazer-se a si mesmo, sem se preocupar minimamente com um mendigo que está à sua porta. O pobre, ao contrário, representa a pessoa da qual só Deus se ocupa. Em contraposição ao rico, ele tem um nome, Lázaro, que é a abreviação de Eleázaro, que significa precisamente Deus ajuda-o. A narração mostra como a iniquidade terrena é invertida pela justiça divina. Depois da morte, Lázaro é acolhido no seio de Abrão, isto é, na bem-aventurança eterna. Enquanto que o rico termina no inferno entre os tormentos. Trata-se de um novo estado de coisas inapelável e definitivo, pois é em vida que é preciso corrigir-se. Fazer-lo depois não serve para nada. Esta página presta-se também a uma leitura em chave social. Permanece imemorável a que forneceu, há precisamente muitos anos atrás, o Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio. Falando da luta contra a fome, ele escreveu Trata-se de construir um mundo no qual cada homem possa viver uma vida plenamente humana, onde o pobre Lázaro se possa sentar à mesma mesa do rico. Causas das numerosas situações de miséria são, recorda a encíclica, por um lado, os servilismos que vêm dos homens e, por outro, uma natureza não suficientemente dominada. Infelizmente, certas populações sofrem destes dois fatores juntos. Como não pensar, sobretudo nos países da África subsaariana, atingidos constantemente por situações trágicas e climáticas. Mas também não podemos esquecer muitas outras situações de emergência humanitária em diversas regiões do planeta, nas quais os conflitos pelo poder político e econômico agravam realidades de mal-estar ambiental já pesadas. O apelo ao qual, então, deu voz, Paulo VI, os povos da fome interpelam de modo dramático os povos da opulência, este apelo conserva hoje toda a sua urgência. Não podemos dizer que não conhecemos o caminho a ser percorrido. Temos a lei e os profetas, diz-nos Jesus no Evangelho. Quem não os quer ouvir, não mudaria nem sequer se um dos mortos voltasse para o admoestar. A existência terrena é uma ponte lançada entre o inferno e o seio de Abraão. É longo quanto o arco de uma vida. Depois cai. O atravessamos exercitando aquela misericórdia que, então, será invocada também por aquele que a zombou. Para tomar decisões corretas, é útil colocar-se no ponto de vista do fim e fazer agora o que, então, se gostaria de ter feito. Depois, é inútil chorar sobre o leite derramado. É necessário converter-se hoje à lei aos profetas que dizem o que fazer. Desde sempre, a aliança com o Senhor passa pelo amor ao irmão pobre. E Santiago, ele sintetiza o seu pensamento dizendo religião pura e sem mancha diante de Deus e pai é esta. Assistir os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e guardar-se livre da corrupção do mundo. Este mundo que se apoia no amor ao dinheiro. A parábola é do pobre Lázaro põe o além como o horizonte do presente. Se é errado eliminar o segundo em nome do primeiro, que é a alienação religiosa, é bem mais errado o contrário, que é a alienação materialista, que, tirando o além, reduz ao presente o seu sentido. O presente e o futuro não se negam. Estão entre eles em contraposição e em continuidade, como a semeadura e a colheita. Até o versículo 23 deste capítulo é narrada a verdadeira história do homem visto desde o momento final. O que segue é uma parábola. Um intenso diálogo que se levanta em seis momentos através do caos intransponível e serve para explicar o quanto foi dito antes. Jesus não faz um julgamento, mas um ato de correção fraterna aos ricos. Ele não veio para julgar, mas para salvar. E salva, acolhendo-se sem reservas e iluminando com sinceridade. Norico se entrevê Herodes. O que é elevado entre os homens é abomino aos olhos de Deus. O sentido deste relato corresponde à passagem do capítulo 25 de Mateus. Ai de quem despreza o pobre e não age como quem deve ser julgado segundo a lei. O julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento de Santiago. A esmola salva da morte. Por isso, é melhor praticar a esmola que guardar o ouro. Que nós seibamos aproveitar o tempo presente para ouvir e pôr em prática esta parábola de Deus, tornando-nos mais atentos aos irmãos em necessidade, para partilhar com eles o muito ou pouco que temos e contribuir, começando por nós próprios, para difundir a lógica e o estilo da solidariedade autêntica. Senhor, o pobre Lázaro continua batendo a porta do nosso coração e nós não o ouvimos, não o acolhemos, não lhes damos a mínima atenção e, preocupados em ter e gozar mais, o matamos com nosso egoísmo e indiferença. Senhor, perdão pelos nossos próprios excessos, nos excessos da fortuna ou do bem-estar. Tu fazes-nos ler os anúncios de revoltas e de desordens. Nós te pedimos pela nossa terra e pela nossa sociedade cujas riquezas estão tão mal distribuídas, presos nas redes de uma sociedade que produz tantos pobres. Nós te pedimos, Senhor, ilumina-nos com o teu espírito, dai-nos o teu olhar misericordioso e conduze-nos nos caminhos da justiça. Queridos irmãos, o evangelista Lucas põe em cena um homem rico fechado no luxo, que não tem mesmo qualquer olhar para o pobre Lázaro que está à sua porta. E nós, hoje, ricos ou não, diante de todos os desastres do mundo, temos um olhar diferente para com todos os Lázaros da nossa sociedade? Ou fitamos-lhes por um simples relance da televisão? Ouvimos os golpes discretos à nossa porta? Ou serão somente cães a dar-lhes assistência? O que que nós vamos fazer? Que cada um saiba viver esta página de evangelho. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.